Olá meus picotinhos e minhas picotinhas do YouTube, tudo bem com vocês meus amores? A história de hoje que a vovó Benta vai contar é a seguinte, este menino parou ao lado da mulher dormindo e o que ele fez se tornou viral em todo mundo. O amor de uma mãe por seus filhos é incrivelmente poderoso e o amor de uma criança por sua mãe é algo que pode ser igualmente forte e incrível. Na China, um usuário de transporte público testemunhou um lindo gesto de amor de uma criança em relação a sua mãe. Primeiro, ele notou que o menino havia se levantado de seu assento para dar uma senhora com um bebê. Logo a mãe do pequeno parecia cansada, esgotada de um dia de trabalho até adormecer. Então isso aconteceu, vendo que sua mãe estava tão exausta que havia adormecido no trem, o menino usou sua mão como um travesseiro para sua mãe, disse o homem. Um gesto que arrepiou meu coração e nos dá um grande exemplo. Durante todo o tempo em que sua mãe dormia, o garoto esteve ao lado dela usando a mão como um travesseiro e segurando sua bolsa. Alguns dirão que isso é bobagem, mas a verdade é que neste mundo não se vê mais esse tipo de gestos. Pelo contrário, todos os dias vemos notas sangrentas e tristes. As reações foram imediatas, um usuário da internet até escreveu, ajude-me a encontrar esse menino. Quero pedir que ela se case com minha futura filha. Pessoas como ele quase não existem. Nossa! Que emocionante! Quase que a vovó Benta derramou água salgada dos olhos. E você, o que acha? Deixe seu comentário e não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber novas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigada a todos. Um abraço da vovó Benta. E até mais.